Tá gravando? Legal, original, certo? Mais uma, ó É o neguinho, residente da favela Veio do gueto, ama queimar uma vela Andava a pé e hoje toca uma teneira Fez um castelo e deu a chave pra sua velha Ó, muitos criticam, mas não vê a cicatriz Aqueles momentos que me deixaram infeliz Que trouxe ferida profunda no coração Pois então, quem foi capaz de fazer eu grudar oitão? Tinha um troco, então tinha uns amigos Casa caiu e a maioria assumiram Tinha um dom, mas estava guardado Beat na mão enquanto eu cantava no pátio Nas orações eu pedia pra sair Da condição de um som eu poder produzir